Olá malta, bem-vindos a mais um ModoTipo aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro Ribeiro. O Liverpool não atravessa um grande momento e vou tentar explorar esse aspecto. Acredito que possam surgir fantasmas da última rota frente à Atalanta. O Ajax atravessa um grande momento. A equipa joga muito e poderíamos vir aqui e assistir a uma surpresa como aconteceu na época passada. Não me adminava, sinceramente. Mas também temos pela frente mesmo que o Liverpool tenha perdido com a Atalanta tenha empatado agora para o campeonato de Liverpool. O Liverpool é uma equipa fortíssima mas está sem muita gente muita gente atrás. A equipa não consegue pressionar com tanta qualidade. a sorte do clube tem sido que tem mantido tem mantido a gente a gente da frente com qualidade tem mantido o Jota, o Salah o Firmino e o Mané esses não têm tido lesões. E é a sorte dele só que complica muito atrás e nem é só os defesas é a forma como a equipa defende porque os médios não está Keita, não está Alcântara agora Milner vai jogar o Vilnaldo e o Anderson de início neste jogo e o Fabinho na central. Não há Gomes, não há Van Dijk já sabemos que não há Arnold está complicado atrás por isso espero aqui golos, golos e golos no mais 3,5 está 2,08 e a tipo secundária é o Ajax a fazer dois golos a 2,53 não me admirava nada que desse aqui um 2,2 ou mesmo como eu disse no início da tipo que o Ajax acabasse por vencer a partida mas ir contra o Liverpool não é fácil quando falámos de Mané, Salá, Jota e Firmino portanto o Ajax acabar a zero também não me acredito ok malta um abraço